Olá pessoal, esse é o seu canal ENC TV News e muita gente deve estar se perguntando, caramba! Notícias que estão sendo veiculadas em vários órgãos de imprensa, notícias sérias, dão conta de que várias cidades litorâneas espalhadas pelo mundo sofrerão com o aumento das marés. O que significa isso? Elevação do nível do mar. E para surpresa de muitos, a cidade citada no Brasil foi a cidade de Santos, né? Nós estamos aqui no litoral paulista, Santos pode sofrer muito, né? Até 2050 ou até 2100. Ah, mas muita gente vai dizer, até lá já não estou mais vivo. Bom, mas nós temos que pensar, nós temos as pessoas que nós gostamos, os futuros, né? As crianças, as futuras que irão nascer. Será que Santos, essa vista maravilhosa, nós estamos vendo aqui, essa orla da Praia de Santos, né? Um jardim maravilhoso, o maior jardim de praia do mundo. Bom, é uma boa indagação para os nossos políticos. Primeiro porque pesquisas apontam, institutos sérios, hein? Como USP, Universidade de São Paulo, Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, também vale lembrar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, sérias. Essas pesquisas apontam que a cidade de Santos deverá sofrer muito com o aumento das marés, né? Com o aumento da elevação do nível do mar. Basta lembrar que nós temos ressaca, como já acontece com a ponta da praia. A avenida tem que ser fechada, pois o nível do mar toma conta. Então, grandes lançamentos, os nossos políticos me parecem assim, não tão preocupados. Muitos pensam ainda em carnaval, em festas e outros retalhos, né? Mas, vale lembrar. E aí, muita gente diz assim, Santos sofre. Vou até pontificar aqui um fato importante. Na década de 50, né, Monsenhor Martins Ladeira, hein? Ele que era santista de nascimento, já apontava que Santos sofreria com a invasão do mar, com a elevação do mar. Duas áreas especiais constam aí que podem sofrer mais ainda, né? Que é o barco da ponta da praia e a zona no oeste. Ponta da praia que teria elevação do mar, que invadirá ali a orla, o barco da ponta da praia. Já a zona no oeste, ela está abaixo do nível do mar. Então, ela sofre com o fato da maré alta, né? Então, nós temos um refluxo nessa área toda inundada. Inclusive, a obra de marco de denagem que aconteceria, até agora nada, né? Pouca coisa foi feita. E vale lembrar, então, que esses dados que estão sendo veiculados por vários órgãos de imprensa são importantes e dão conta de que diversos pontos do mar estarão aí, periodicamente, ser invadidos. 25% da área urbana de Santos estará sendo inundada com prejuízos bilionários. Eu disse bilionários. Então, que as nossas autoridades comecem a pensar não só em festas, né, mas em providências. Pois, segundo as pesquisas, e pessoas super preparadas e idôneas, como o cientista Jorge Marengo, do Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, isso é para se levar em consideração o mais rápido possível. Há aí um cálculo inicial de obras de adaptação, não é de solução, né? Dando conta de R$ 238,00 a R$ 240,00 milhões de reais. Isso é apenas um pontapé inicial, mas há de se fazer. O prefeito Santos Paulo Alexandre Barbosa já se manifestou, dizendo que existem dois projetos e essas intenções de colocar esses projetos do papel em prática, no máximo, em um ano e meio. Esperamos que aconteça, não fique apenas na falaz, porque, infelizmente, a gente vê muita coisa sendo falada e a cidade sofrendo muito, né? Santos é uma cidade diferenciada, Santos é uma cidade que tem aí os seus argumentos certos, até classificada em uma pesquisa que muita gente discorda, muita gente diverge, que é dita como a melhor cidade para viver. Mas não estou aqui para discordar e nem confirmar nada, até porque não foi o que fiz a pesquisa. Mas vale lembrar, esse fato da elevação do mar também trará um fator importante, que viabilizará as operações do Porto de Santos. Então, gente, não é plantar catástrofe aqui e agora, não. Mas é chamar a atenção de toda a sociedade e também das nossas autoridades, pois, quando eu disse que existem entidades muito representativas como o USP, o Unicamp e também o INPE, é para chamar a atenção. Então, o Santista, você que gosta muito do litoral, claro que não vai ser só a cidade de Santos, né? Fala-se em cidades americanas, em cidades da Inglaterra, em cidades espalhadas, onde tem uma da praia do mundo inteiro. Mas essa cidade, eu estou falando de Santos, foi portada. Então, é bom que nós tenhamos muita observância e que cobremos das nossas autoridades providências, porque vale lembrar, ah, não, é muito fácil, faremos obras de adaptações e tudo estará certo. O Japão, com tanta tecnologia, o Japão, com tanto dinheiro, não conseguiu evitar os maremotos, os tsunamis que acabaram afetando, desabrigando e matando tanta gente. Esperemos que isso não aconteça, mas foi repetir uma fonte que não era cientista. Na década de 50, Monsenhor Martins Ladeira, inclusive, olha só, ele era um religioso que atuava na Casa da Divina Providência. Espero que a Divina Providência seja tomada o quanto antes, para que nós tenhamos continuidade a essa cidade tão bonita, uma das cidades mais antigas do Brasil, que é a nossa cidade de Santos. Esse aqui é o NcTV News, o seu canal pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Google+, e eu quero que você se inscreva conosco, porque você vai dar sua dica, vai participar conosco, enviando a sua participação sempre aqui pelo NcTV News. Então, ó, dê o seu like, o seu joinha e você vai vir aqui no cantinho da imagem do nosso logo. Clica ali, você faz a sua inscrição e o NcTV News sempre com você. Tchau, até a próxima!